Oi gente, tudo bem com vocês? Nossa, eu tô meio pálida, né? Acho que eu vou passar um batom. Embora eu saiba que eu tô fazendo esse vídeo pra tirar a maquiagem, mas eu vou passar um batom. Minutinho, minutinho. Oi gente, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Ana Flávia e seja bem-vinda ao meu canal. Hoje eu tô aqui pra fazer minha skincare noturna, é o primeiro vídeo do canal, aliás, que eu tô gravando de noite. E eu peço desculpa tanto pela luz, que não deve estar tão boa, quanto pelo som, porque no meu banheiro tem bastante eco. Então eu acho que fica um pouquinho estranho, então vocês já não desculpam quanto a isso, tá bom? Eu já fiz aqui no canal a minha skincare matinal, eu já fiz um vídeo sobre maquiagem também. E hoje, como foi um dia que eu me maquiei, eu passei rímel e tals, eu queria tirar a maquiagem tudo bonitinho com vocês e mostrar quais são os produtos que eu utilizo no meu rosto antes de dormir. Então, produtos mais carregados, mais intensificados da hidratação. Eu não tomei banho ainda, eu geralmente tomo banho e depois faço minha rotina de skincare. Só que como eu queria gravar pra vocês, eu não queria gravar de pijama e tals, aí eu resolvi inverter a ordem hoje. Vou prender aqui o meu cabelo, né, pra não ficar descabelada e pra não molhar o cabelo também. Gente, sabe o que eu tô aparecendo? O rabo ficou meio de lado, né? Vocês lembram aquele rabo de cavalo que tinha no Club Penguin, que era, tipo, super deslocado? Ai, ai, que saudade, hein? Então, bora lá. Pra tirar minha maquiagem, que é o primeiro passo da minha skincare noturna, eu gosto de usar um cleansing oil, que é esse daqui da Biore, super famoso. Várias pessoas amam esse produto, porque ele realmente é muito bom. Tem gente que pra tirar maquiagem gosta de usar lencinho umedecido. Eu não gosto, porque a minha pele é muito sensível. Então, quando eu passo lencinho que tem um aspecto mais áspero, minha pele fica toda vermelha. Não gosto também de tirar maquiagem com aquele lente normal, sabe? Que você aplica no algodão e depois passa no rosto, porque eu também sinto que dá uma sensibilizada. Antes de aderir o cleansing oil, eu usava um da Dylos, que ele é em espuma, super bom também. Tira bastante a maquiagem. Ultimamente, eu tenho optado bastante por esse produto, porque ele atua não apenas tirando a maquiagem, né? Limpando o seu rosto, mas ele dá uma bastante... Tô com sono, gente, pera. Ele dá uma bela diminuída nos seus cravos, porque ele funciona como se fosse um detergente na sua pele. Quando você vai lavar a louça, você passa o detergente, ela tira toda a oleosidade, certo? Alexa tá falando comigo. Ele é um produto que vai funcionar mais ou menos como esse detergente, então ele vai realmente atuar na sua pele, diminuindo a oleosidade dela, tirando totalmente a oleosidade dela. E ele atua, se você fizer uma massagem gostosinha aqui, por exemplo, na área do nariz, que é onde eu tenho bastante cravo, os cravos começam a soltar na tua mão, minha filha. Assim, o negócio é mágico. E eu percebi que a louco prazo, eu já... Eu já tô no segundo vidrinho dele e já deu uma bela diminuída nos meus cravos. Eu basicamente uso ele todo dia, né? Quando eu passo maquiagem. Tô passando maquiagem todo dia, então tô usando esse produto todo dia e sinto que ajudou bastante nessa parte. Então, pra quem, ó, sofre com cravinho, essa é uma ótima opção. Gente, eu não acredito que eu derrubei, que merda! Mas, enfim, peguei aqui o produto, ó, ele é bem molhinhozinho, tá vendo? E eu vou passar ele no rosto. Eu sempre gosto de tirar primeiro a maquiagem do meu cabelo, a maquiagem do rosto em si. Eu não passo base e tal, é realmente só mais um corretivo, mas pra já dar uma limpada. E daqui a pouco eu passo a mão no olho e vocês vão ver que fica bem feio, assim, parece que minha cara vai ficar toda preta. Ah, e uma coisa, eu sinto que o meu olho, ele fica meio turvo, assim, sabe? O produto, ele deixa o meu olho um pouquinho mais sensível. Então, eu tento limpar aqui os cílios, mas sem deixar cair. Esse cleansing oil, realmente, no meu olho, eu não gosto muito. Dá uma irritaçãozinha, mas aí eu passo o colher e ele fica tudo certo. Ah, e é bom também fazer como eu fiz. Eu não misturei com água nem nada. Porque quando você passa a água, por ele ser um olhinho, ele vai perder um pouquinho da sua função, tá bom? Tanto que agora, ó, eu vou molhar um pouquinho minha mão, que eu já tô acabando de tirar. E tá vendo que o produto, ele fica meio branco? Não sei se deu muito pra perceber, ó. Ele fica tipo um leitinho, tá vendo? Tá vendo aqui, ó, se acumulando? Então, aí ele perde um pouquinho esse efeito de maquilante. Eu não tô me levando a sério com essa cara. Maquiagem tirada, ó, minha pele tá bem limpinha. Agora, só realmente pra tirar alguns excessos, algumas impurezas, eu vou passar o mesmo sabonete que eu utilizo na rotina da manhã, tá bom? Eu gosto de fazer essa dupla limpeza pra realmente deixar o meu rosto bem limpinho, sem nenhuma... sem nenhum resquice da maquiagem, do protetor, enfim. Ah, não, gente! O que tá acontecendo? Caraca, de novo eu derrubei muito produto! Que ódio! Eu fico olhando pra câmera pra ver se tá gravando e tal. piz cagada. Mas, enfim, né? Vamos usar o resto que sobrou. Geralmente, umas duas vezes na semana, ao invés de eu passar o sabonete depois do cleansing oil, eu gosto de fazer uma esfoliação bem tranquilinha com esse produto aqui da Neutrodina. Ele chama Deep Cleaning Energy Design. Limpeza profunda energizante. Gente, a gente não é boa no speaking, mas a gente é boa no reading. Ele é ótimo, gente. Ele tem várias bolinhas, assim, que também dá essa sensação que eu amo de refrescância no rosto, sabe? Aí eu dou uma esfoliadinha normal, tranquila, não é nada agressivo. Agora, gente, eu vou passar o que seria um tônico, uma loção purificante. Essa daqui da Bioderma. Tem muita gente que usa essa mesma loção, só que é uma transparente com a tampinha rosa. Eu acho que vocês conhecem. Já deve ter visto na farmácia, enfim. Ela é pra pele mais sensível, se eu não me engano. E essa daqui é pra peles mais oleosas, pra dar uma tonificada. Eu gosto bastante desse produto, porque eu sinto que realmente ele dá toda a limpeza que eu preciso da minha pele. Mas não é todo dia que eu faço esse espaço, tá bom? Lembra que eu falei que eu não gosto muito de tirar maquiagem com algodãozinho? Porque eu sinto que deixa o meu rosto sensível? É a mesma coisa passando esse tônico. Então eu gosto mesmo só de vez em quando, quando eu sinto que meu rosto tá mais sujo. Ou às vezes que eu utilizei uma maquiagem mais pesada. Pra poder deixar ele bem limpinho. Que não é o caso de hoje, tá? Meu rosto já tá super limpo, mas eu quis passar mesmo pra mostrar esse passo pra vocês. Rosto mega limpinho. Agora eu vou até tirar esse negócio aqui pra não ficar passando vergonha na internet. E vou passar agora, gente, um produtinho que eu descobri recentemente. Assim como a vitamina C que eu mostrei lá no vídeo de rotina matinal. Que é incrível. É dessa linha aqui da Creamy, que tá super em alta. Foi desenvolvida por um dermatologista. Então os produtos estão realmente impecáveis. Esse daqui, ele é de ácido lático mais niacidamida. É um produto pra ser utilizado apenas à noite, tá bom? E tem várias funções pra conseguir deixar a nossa pele bem hidratada ao longo dessas horas que a gente vai dormir. E realmente de noite é bacana a gente fazer uma hidratação melhor pra nossa pele. Pra ela conseguir se recuperar de todos os agentes agressores que a gente encontrou ao longo do dia. Então esse produto aqui, eu acho ele muito bom. E o custo-benefício é ótimo, assim como todos os produtos da Creamy. Pra eu espalhar ele no meu rosto inteiro, é necessário só um bumpzinho mesmo. Rende mais ou menos esse aqui de produto. E ele espalha muito, assim, sabe? Não é aquele produto que deposita e gruda na sua pele, não. Ele é mais a cor, eu não sei explicar. Mas dá pra espalhar ele bem pela pele, pelo rosto inteiro. E ele dá umas eventuais ardidinhas. Geralmente nessa parte aqui, sabe? Que eu tenho mais sensível, ele dá uma queimadinha, assim, logo quando eu passo. Tá dando agora, mas daqui a pouco passa. Ai meu Deus, tá tudo caindo hoje. Tá tudo dando errado, gastando produto, caindo produto, cobrando produto. Só por Deus. E por último agora, gente, eu vou utilizar um produto pra área dos olhos. Eu tenho apenas 18 anos de idade e eu não acho que compense pagar mais de 150 reais num produto específico pra área dos olhos. Então eu improviso aqui em casa mesmo. Eu gosto bastante de usar o Bepantol. Esse daqui é o toque seco, pra não acordar toda melecada no dia seguinte. Tem gente que passa o Bepantol normal, que ele é bem pastoso, né? Mas eu não gosto muito, eu gosto desse aqui de toque seco. Por muito tempo, eu já passei esse hidratante na cara inteira. Então antes de eu comprar esse produto aqui, eu tava passando esse Bepantol. Eu tava passando o Bepantol em si e ele é ótimo, gente. Ele só sobrecarrega um pouquinho, no dia seguinte a cara acorda um pouco olhosa demais. Mas ele é muito bom. E é um preço muito bom pro produto, eu acho pelo menos. Como eu tô mostrando pra vocês, ó, eu aplico realmente aqui na área dos olhos, na parte de cima. Não tenho nem nunca tive problema com olheiras. É realmente pra prevenção, pra poder hidratar bem essa parte mais sensível do nosso rosto. E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, avalia o vídeo aqui pra mim. Já se inscreve no canal. Como eu falei pra vocês, tem a rotina matinal, já tem vídeo de maquiagem aqui pra vocês. Acho que vocês vão adorar. E agora eu realmente fiz o terceiro passo, né, do dia. Que é tirar tudo, é se arrumar pra dormir, hidratar bem a pele. Lembrando que, eu acho que eu não falei isso no começo do vídeo, mas é super importante. Sempre consulte o seu dermatologista antes de começar a utilizar qualquer produto que você não conheça. Qualquer produto que seja mais agressivo pro seu rosto, tá bom? Pede pra ele te passar uma rotina bem completa de skincare pra você poder seguir também. Não esquece de me acompanhar no Instagram. E é isso. Beijos, fiquem com Deus e tchau!